Um assunto importante é a respeito do mercado da bola, da raposa, que na tarde dessa última terça-feira foi especulado no caso Carlos Alzuki, atacante argentino que pertence ao Independiente, pertence ao River Plate e que no caso fez a última temporada pelo Tajeres da Argentina E um portal muito especializado em notícias do River Plate, inclusive com quase um milhão de seguidores lá no Instagram, publicou essa informação que o Cruzeiro teria procurado os seus agentes para ter uma negociação a respeito do jogador E assim, no caso Samuel Danancio e também a Rádio Tatiaia trouxeram essa apuração que no caso o agente do atacante, o João Cruz, ele disse que configurou o interesse do Cruzeiro pelo atacante e não deu mais informações Se tem conversas ainda em andamento, se o Cruzeiro fez uma proposta oficial, em que pé está essa história, mas assim, é um bom nome, tá? Ponta, joga ali pelo lado, nessa última temporada, jogou pelo lado direito do campo, faz também a ponta esquerda, é um excelente jogador, acho que seria muito boa a conotação dele Um cara destro ali, 1,80m de altura, na última temporada pelo Tajeres, 53 partidas, 11 gols e 5 assistências Ele ainda pertence ao River Plate, como eu disse para vocês, não seria um contrato muito difícil do Cruzeiro conseguir essa liberação Porque possivelmente, mesmo ele fazendo 11 gols na última temporada, não tem planos de continuar no River Plate E é o último ano de contrato agora, em 2022, com a equipe argentina E assim, justamente por conta disso, acho que seria um baita reforço É um cara que pelo River Plate mesmo, teve pouquíssimas oportunidades Pra você ter uma ideia, o último ano que ele jogou por lá foi na temporada 2017, 2018 Ele fez naquela ocasião 19 jogos, 1 gol, 2 assistências É um jogador que também tem uma identificação bem forte com estudiantes da Argentina Ficou lá de 2011 até 2016, antes de chegar ao River Plate Pelo River Plate ele foi emprestado para o Lanús, para o Huracan e também para o Tajeres nessa última temporada Onde marcou 11 gols e 5 assistências Jogador bem interessante, acho que seria um baita reforço para o Cruzeiro Que ainda deve trazer um ponta antes de começar o estadual E mais um outro nome que inclusive foi sugestão aqui de vocês, tá? Um inscrito me mandou há um tempo atrás A respeito do Brian Ocampo, ele que é muito bom jogador do Nacional O Nicola afirmou que ele está livre de contrato com a equipe do Nacional Eu pensei que ele ainda tinha vínculo, mas essa temporada agora acabou o vínculo dele por lá É um jogador bem interessante Ponta bem veloz, ponta direita de 22 anos de idade Na temporada passada 32 jogos, 4 gols e 2 assistências Na anterior 34 partidas, 1 gol e 1 assistência Tem jogado mais como reserva do que como titular Mas fiz ainda boa parte dessas partidas metade como titular, outra metade como reserva É um cara bem interessante, ponta que já foi convocado para a seleção uruguaia Inclusive tem uma partida pela seleção 1,72m de altura, ponta direita Uma posição que o Cruzeiro está precisando Então vejo que assim, chegando um ponta direita e um ponta esquerda Esses dois aqui que eu listei para vocês Acho que o Cruzeiro já estaria muito bem preparado para a disputa do estadual Que já está certo, pelo menos mais um ponta deve chegar antes do Cruzeiro começar a campanha no Mineirão Porque se você for analisar o Cruzeiro ainda falta um ponta de velocidade Pelo menos para o lado esquerdo E eu traria dois, um para o lado direito e outro para o lado esquerdo Porque se for olhar o Cruzeiro tem o Bruno José hoje, o Vitor Lec E também o Vagninho que foi contratado, além também do Vitor Roque da base Vejo que pode promover um ou outro jogador que hoje está na Copa São Paulo Mas mesmo assim, pelo menos trazer mais um ponta para ficar ali Quatro pontas que tem uma sequência muito boa pelo titular e reserva E outros dois, três da base Eu vejo que já estaria interessante ainda mais pensando pelo estadual Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito dessas duas pontações Você acha que seria uma boa, no caso, o Brian Ocampo e também o Carlos Alzuki Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal Para continuar recebendo mais conteúdos como esse E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês Uma no vídeo de ontem de noite Onde eu falo sobre esse interesse do atacante